Olá pessoal, aqui é o professor Sandro Mar. E vamos dar início à aula 5 do módulo 4 de urgência e emergência do Clédio Meno Barreto. A gente tem aqui uma portaria 354 de 2014, de boas práticas para organização e funcionamento do serviço de urgência e emergência. Então, o serviço de urgência e emergência, pessoal, ele deve possuir uma estrutura organizacional documentada. Preservar a identidade e a privacidade do paciente e cliente. Asegurando o ambiente de respeito e dignidade. Promover um ambiente acolhedor. Oferecer orientação ao paciente e aos familiares em linguagem clara. Sobre o estado de saúde e assistência a ser prestado. Desde a admissão, desde a chegada desse paciente e cliente até a sua alta. Ou óbito. Correto? A infraestrutura física do local. Então, a área externa coberta para entrada de ambulâncias. Então, tem que ter área coberta. Sala de recepção e espera, com banheiros para usuários e familiares. Sala para arquivo de prontuários, fichas de atendimento de paciente. Sala e classificação de risco. Área de higienização. Consultórios. Sala para assistente social. A gente vai precisar de uma assistente social, né? Para nos auxiliar na conduta com o familiar daquele paciente. O serviço assistencial é de extrema importância nesses casos. Sala de procedimentos com área para infraestrutura, recuperação, hidratação, administração de medicamentos. E área de nebulização. Então, a infraestrutura de uma urgência, emergência, hospitalar, ela tem que ter todas essas salas, todos esses ambientes. Área externa, com coberta para a ambulância poder estacionar. Sala de recepção e espera para familiares, com banheiro. O arquivo, uma sala de arquivo, com prontuário e fichário de todos os pacientes. Sala de classificação de risco. E daí, nessa sala, fica um enfermeiro, que ele vai classificar qual o grau de risco desse paciente. E daí, a escala de Manchester, que vocês viram ali. Área para higienização. Consultórios. Sala de assistente social. Sala de procedimentos. Uma sala de emergência. Tá? Para sutura. Uma sala de recuperação. Uma sala de hidratação. E administração de medicamentos. E uma sala só para inalação. Também deve ter uma sala para reanimação e estabilização desse paciente. Observação e isolamento. Posto de enfermagem. Banheiro completo. Para a higiene desse paciente. Depósito para resíduos sólidos. Depósito de material de limpeza. Vestiários. Masculino, feminino. Com banheiros. Para os profissionais. Para os profissionais. Farmácia. Um almoxerifado. Então, são todos itens. Que devem ter. Em uma urgência. Emergência. No âmbito hospitalar. Certo? Por isso que tem aquela portaria lá no início. Que eu mostrei para vocês. Pesquisem essa portaria. Que vocês vão ver bem certinho. Tudo isso que a gente está comentando hoje. Certo, gente? Então, para eu poder. Atuar em uma urgência. Emergência. Para ela poder funcionar. Ela tem que ter todos esses itens. Todos esses requisitos. Senão, a vigilância. Ela não vai. Autorizar a abertura. Desse estabelecimento. Ok? Pronto atendimento. X. Para pronto socorro. Né? Então, lá. Pronto atendimento. São unidades. Não necessariamente vinculadas. Aos hospitais. Destinadas a atender casos agudos. Porém. Com menor gravidade. Funciona dentro de horário de serviço. Pré-determinado. Então, pronto atendimento. A 1. Urgência e emergência. É outro. Pronto socorro. Presta assistência a doentes. Com ou sem risco de vida. Cujo agravo. A saúde. Né? Necessitam de atendimento imediato. E por isso funciona durante 24 horas. Além disso. Pronto socorro. Dispõe apenas de leitos de observação. Aí vocês começam a ver a diferença de um local e outro. Como funciona. Um pronto atendimento. Como funciona um pronto socorro. Como funciona uma sala de emergência. Aqui eu tenho um vídeo no YouTube. Que a gente trouxe pra vocês. Da sala de emergência. Assista esse vídeozinho. Que ele é muito legal. Ele é muito importante. Que ali vocês vão conhecer um pouco mais disso que eu tô falando. Tá ok, pessoal? Obrigado.